O padre que desrespeitou Jesus. Eu sou o professor Emílio Carlos e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Gente, isso acontece e é muito comum. Tem padre que desrespeita Jesus na cara dura, como se diz por aí. É um negócio impressionante. Olha, eu estava na missa outro dia, aquela passagem, né? Que chega perto de Jesus um homem, ele estava com um filho endemoniado. O filho se jogava pelo chão, babava, era um negócio terrível. Os discípulos foram lá e tentaram expulsar o demônio, não conseguiram. Jesus foi e conseguiu. No final da passagem, os discípulos perguntam por que nós não conseguimos. Jesus fala assim, porque esse tipo de demônio precisa de jejum e muita oração para você conseguir expulsar. Inclusive os padres que são mesmo exorcistas. Estilo padre da morte, que agora já é falecido lá, era um exorcista lá de Roma. Era o papa que nomeou, que nomeava e continuou nomeando e nomeou o padre da morte. Então, é um padre famosíssimo. Pode procurar o material dele na internet, você vai achar muita coisa. É isso que os exorcistas fazem. Eles ficam lá em jejum, durante dias, em oração, para depois conseguir fazer o exorcismo, que é o que Jesus ensinou. Mas aí vem esse padre desrespeitoso, ignorante, da teologia da libertação, ou pelo menos muito influenciado por ela, que simplesmente chega e fala, não, o povo na época era ignorante, isso aí era epilepsia. Gente, o cara está querendo saber mais o que é Jesus. O povo da época é ignorante, está chamando Jesus de ignorante, Jesus é Deus. E ele disse que era demônio. Se fosse epilepsia, Jesus diria, não, isso é uma doença. Ele falaria. Jesus não estava lá para enganar ninguém e ele sabia de tudo. Então, o padre que faz isso, quando você está na missa, está desrespeitando Jesus, dá vontade de levantar e dizer, padre, o senhor respeita Jesus, por favor? Se não dá para o senhor respeitar Jesus, o que o senhor está fazendo aí na missa? Dá vontade. Gente, no ano passado, na época da eleição, começou a aparecer gente, cenas de gente que começou a levantar no meio da missa, discutir com o padre. Porque tem gente que fala muita besteira. Eles pegam o microfone e ficam lá autoritariamente falando o que eles querem, o que dá na cabeça. Pelo amor de Deus. Parece que nem prepara, homilia, gente sem fé. Então, é assim. São pessoas que precisam desesperadamente da gente rezar. Inclusive, Nossa Senhora Rosa Mística. Ela apareceu justamente, nós temos um vídeo aqui no canal, falando exatamente da conversão dos padres, que precisava rezar e fazer muito sacrifício pela conversão dos padres. Olha, faz tempo, isso foi no século passado. Olha no que deu. Está acontecendo o que Nossa Senhora também falou em La Salete. Vamos rezar por essas pessoas para elas se encontrarem. São pessoas infelizes, pessoas doentes. Nenhum é que falou, eu vou em tratamento psiquiátrico, psicológico. Deve ir mesmo, porque você não acredita em mais nada, meu filho. A gente vai buscar, quando a gente não consegue resolver aqui, nós vamos lá na frente do sacrado, vamos rezar, vamos buscar o que a gente precisa com Jesus. Essa pessoa não tem Jesus. Essa gente acha que Jesus simplesmente era mais um ser humano. Tem a dó e a heresia. Então, vamos rezar por esses padres, para que eles parem de criticar Jesus, de desmerecer Cristo, nosso Senhor. E também, gente, você tem todo o direito, no final da missa, ir lá e dizer, padre, eu não gostei da sua homilia, por isso e mais aquilo. Ou ir durante a semana na secretaria e falar com eles, eu não gostei. Você tem esse direito. Porque, afinal das contas, é a nossa fé. Se eles não guardam a nossa fé, nós vamos ter que guardar. E nós vamos ter que defender a Cristo. E ele realmente sabe tudo o que acontece nos corações de todo mundo até hoje. Um monte de coisa, ninguém igual o Santo Sudário. Ninguém sabe como foi que aconteceu. Tentam explicar, explicação é milagre. Não tem explicação humana. E esses caras não acreditam em Cristo. Então, você tem o direito de ir lá e reclamar. Falar, padre, assim não dá. O senhor está falando besteira. Tá bom? É isso aí. Paz e bem. Jesus pediu que nós refletíssemos sobre a sua paixão. Só refletindo sobre a paixão do Senhor, você vai conseguir entender todo o sofrimento e o imenso amor de Deus por nós. Por isso, a TV Nossa Senhora de Fátima lançou o livro O Relógio da Paixão, as últimas 24 horas de Jesus. Você vai acompanhar, hora a hora, com passagens bíblicas, reflexões e orações. O livro O Relógio da Paixão pode ser adquirido no formato impresso ou digital. E é excelente para o grupo de oração, para você rezar em casa, para a hora santa, enfim, para a vigília, para você entender melhor o sacrifício de Jesus por nós e o grande amor que Ele tem por você. Adquira nosso livro entrando aqui no site da loja, da TV Nossa Senhora de Fátima, que está na descrição deste vídeo. nós enviamos por correio e o pagamento é pelo PagSeguro. e o pagamento é pelo PagSeguro. e o pagamento é pelo PagSeguro. e o pagamento é pelo PagSeguro.